Grindavik em perigo. O vulcão continua a ameaçar. Olá a todos. Tenho que dizer que esta situação é muito séria. Vamos analisar mais um capítulo da batalha entre o vulcão e os humanos. E neste episódio é realmente o vulcão versus os humanos. E tenho minhas dúvidas de que os humanos vencerão, pois este vulcão os está mantendo ocupados, para dizer o mínimo. Ele está avançando de forma constante e aconteceram algumas coisas muito interessantes. A erupção continua basicamente entre o crater e Tingvalavatim. Existe uma área onde a lava está se acumulando, formando um lago de lava. Imaginem esse lago como se vocês pegassem um rio, construíssem uma barragem e formassem um lago artificial. Digamos que alguém destrói a barragem e a lava continua fluindo. Foi exatamente o que aconteceu há alguns dias. Sabemos que mesmo na última erupção, quando essas erupções duram muito tempo, elas formam camadas de lava uma em cima da outra. O problema não é apenas a lava se espalhando e avançando para áreas, o que ela fez muito rápido. Mas agora o perigo é que ela está ficando cada vez mais alta. Na última erupção, ela estava subindo lentamente pela parede de proteção em Grindavik. Felizmente, a erupção parou. Então não foi uma ameaça maior para a cidade de Grindavik, pois era muito lenta. Mas não havia um lago de lava que pudesse romper e enviar essa cachoeira de lava rápida para baixo. Isso aconteceu há alguns dias. A primeira piscina de lava que se formou rompeu e ela fluiu muito rapidamente pela estrada de Galgarão, até a área de Svartseng, e então ao longo das paredes de proteção. Meus amigos, eu vou querer a opinião de vocês sobre esse fato. Assistam até o fim e me digam. Se essa tentativa do governo local vai ou não dar certo, isso pode acontecer novamente. E é o que os especialistas estão dizendo. Porque quando esse lago de lava estiver cheio, ele fará a mesma coisa novamente, mas a partir de um nível mais alto, porque a lava é traiçoeira. Esse vulcão sabe o que está fazendo. Quero dizer, ele é um sujeito traiçoeiro? Esses heróis humanos, nos tratores que estão construindo essas paredes de proteção e tentando lutar contra o vulcão. É o vulcão, certo? Ele está indo para as paredes de proteção, a infraestrutura, as estradas, os canos de água quente, as linhas elétricas de alta tensão, o abastecimento de água para Grindavik e assim por diante. Se essa piscina de lava romper novamente, a lava fluirá a partir de um nível mais alto e então pode fluir rapidamente sobre a parede de proteção e entrar em Svartseng, onde a usina de energia está localizada. A usina de energia seria atingida primeiro e então temos a Lagoa Azul, que está ligada à usina de energia. Não vamos entrar nesse assunto neste vídeo, vocês sabem, a Lagoa Azul. Eles adoram ficar lá sempre que podem, não importa o risco. O que os oficiais estão dizendo agora? Porque o que eles fizeram basicamente em 18 de junho foi algo que mostra, eu fiz um vídeo sobre isso. Eles fizeram algo que fizeram em 1973, tentando resfriar a língua de lava para evitar que ela seguisse na direção que estava indo. Isso aconteceu em 1973. Eles queriam salvar o porto deles em Vestman, na Eijar. Como nunca haviam feito isso antes, eles tiveram que ser criativos. Eles trouxeram tudo o que puderam. Canos, bombas e estavam borrifando água na língua de lava. E eles tiveram sucesso em salvar o porto com equipamentos que são muito inferiores aos que temos hoje. Então, a notícia saiu há dois dias de que eles querem borrifar água na língua de lava na área onde a lava rompeu a parede de proteção de Svartseng. Ela está avançando sobre a parede e um pouco acima dela. E o risco é que mesmo que vocês não vejam nenhuma lava vermelha incandescente, a lava ainda está avançando. Essa mancha escura está se movendo lentamente para a frente. E está aumentando porque, mesmo debaixo da camada superior, que parece estar um pouco resfriada e solidificada, a lava continua empurrando para a frente, mesmo sem a ajuda das piscinas de lava. Eles pensaram, vamos resfriar, vamos borrifar água na lava e, ao mesmo tempo, vamos usar tratores. É muito, muito perigoso, porque vocês não podem chegar muito perto. A lava é realmente, realmente quente. Como vocês podem ver, ela está ficando muito, muito alta. Trabalhar lá enquanto a lava continua avançando e há o risco de a piscina de lava romper. Mas também, já que a lava está mais alta que a parede de proteção, ela pode desabar e causar um deslizamento de rocha de lava. Se vocês estiverem lá embaixo com o trator ou com os equipamentos que eles trouxeram, os caminhões de combate a incêndio que estavam tentando resfriar a lava e borrifar água, vamos falar sobre isso em um segundo se eles tiveram sucesso ou não. Deveriam aumentar as paredes de proteção como um todo em Svartseng ou, em geral? Eles estão pensando sobre isso, mas, por enquanto, eles estão dizendo que ainda não tomaram uma decisão sobre se querem aumentar ou não as paredes de proteção. Isso me surpreende um pouco, porque, a partir da minha intuição, acho que agora eles deveriam usar o tempo e fazer o que puderem. Construir o máximo que puderem. Construir uma segunda parede, se possível. Desviar o fluxo. É difícil. Em Grindavik, eles estavam construindo uma segunda parede, onde a parede foi rompida. Eles estavam construindo uma segunda camada por dentro. Eles estavam pensando. Se romper a primeira parede, ainda podemos desviá-la de Grindavik e fazer com que ela flua em direção ao mar, ao redor de Grindavik. Mas não é tão fácil, porque, vocês sabem, ainda existe Tingvalavaten bloqueando o fluxo, e, então, ao Monte Torbjörn. O problema é para onde vocês desviariam. Obviamente, vocês não querem que ela flua mais ao norte. A lava continua empurrando para o sul, mesmo que ela esteja fluindo para o oeste. E ali está Grindavik. Vocês poderiam enviá-la para Grindavik, pois é uma estrada pavimentada, um bom caminho para o fluxo. Mas, se vocês a enviarem para Grindavik, ela fluirá para a cidade toda. Existem paredes de proteção no lado oeste de Grindavik, mas elas serão capazes de conter todo esse fluxo? Não é fácil. Eles estão dizendo que não há planos de aumentar as paredes de proteção em Svartseng, na área onde a lava fluiu por cima da parede de proteção ontem. Eles estão dizendo que os fluxos de lava agora estão atingindo a altura da parede de proteção, e estão até mais altos. Eles também estão confirmando que muita lava se acumulou ao oeste de Tingvalavaten, depois que essa piscina de lava rompeu. Eles estão dizendo que os trabalhos anteriores que iniciaram nesses diques, como consertar os diques, ainda estão em andamento. Mas ainda não foi tomada uma nova decisão sobre se os diques serão aumentados novamente, além do trabalho que estão realizando agora. Eles estão dizendo, nós apenas avaliamos a situação com base em como a erupção se desenvolve, e então tentamos constantemente respondendo às novas tendências. Na minha opinião, me digam nos comentários, pessoal, o que vocês pensam? Acho que eles deveriam ser proativos, o mais proativos possível, porque já está acontecendo. Quero dizer, eles dizem que as paredes de proteção estão segurando bem, sim. Mas quão bem elas vão segurar se o próximo rio de lava vier quando a piscina romper? Eles estão dizendo que a lava que estava fluindo ao longo das paredes de proteção, e que estava fluindo por cima das paredes de proteção, não revelou nenhuma falha nas paredes de proteção, ou não as danificou. Uau, uau, bem, ela estava fluindo por cima delas, certo? E eles estão admitindo isso de alguma forma. Eles estão dizendo, sim, as paredes de proteção estão segurando bem até agora, e elas estão, tenho que dizer, ótimo trabalho. Mas eles estão dizendo, posso perceber que eles estão preocupados. Eles estão dizendo que pode ser muito difícil pará-lo. E é importante lembrar essa frase quando começarmos a falar sobre o esforço de resfriamento da lava, se ele foi bem-sucedido ou não. Ou o que eles querem fazer com isso daqui para frente. Claro, eles estão dizendo que essa é apenas a natureza do vulcão com o qual estamos lidando aqui. E claro, tudo pode acontecer. Sim, pode, e temos que entender. O Met Office acabou de lançar o novo mapa de risco. O nível de risco permanece o mesmo. Ele é válido até 25 de junho, caso não haja nenhuma mudança na erupção e no vulcão. Resfriar a lava. Borrifar a água na lava. Isso funciona nesse caso? Isso salvará a parede de proteção? Ou salvou Svartseng e a parede de proteção? Eles estão dizendo. Vocês sabem, o jornal matinal islandês MBL publicou um artigo sobre isso. E eles disseram que trabalharam muito para resfriar a lava. Os bombeiros da Agência de Proteção contra Incêndios de Sutherland dizem que estavam trabalhando muito na noite passada na parede de proteção de Svartseng, quando começaram a resfriar a lava. Vocês podem ver o caminhão amarelo, que é o caminhão de bombeiros. E eles estavam jogando água na língua de lava. E também estavam instalando canos da usina de energia para fornecer água para eles. Porque vocês não podem imaginar um caminhão de bombeiros contra o vulcão. O vulcão diz. Pessoal, segura minha cerveja. Vocês estão fazendo um ótimo trabalho, mas isso é ridículo. Certo? Eles disseram antes de começarem o esforço de resfriamento da lava que sabiam o que estavam fazendo, que estavam bem preparados. Então, eles começaram a fazer isso. Eles borrifaram. Eles usaram tratores. Eles tiveram que ter muito cuidado para que, se algo desabasse, eles não estivessem muito perto. Há também a poluição por gases e o calor. E aqui está. A Proteção contra Incêndios de Sutherland disse que recebeu informações de que o resfriamento da lava não ocorreu da forma como foi planejado. Como deveria acontecer, não está funcionando. Quero dizer, estava funcionando em 1973. O que é diferente aqui? Eles estão dizendo que uma quantidade considerável de água é necessária para parar o fluxo de lava. Sim, claro. E eles estão dizendo, vocês sabem, ficará mais claro nos próximos dias como esse esforço foi e o que vai acontecer a seguir. Mas ele disse que eles precisariam, digamos assim, de mais potência nos esforços de bombeamento. Bombas mais potentes. Esse também foi um problema em 1973, aliás. Eles tiveram que trazer essas bombas para a ilha. Estou um pouco surpreso que décadas depois isso ainda seja um problema. Porque eles têm uma vantagem considerável aqui. O Monte Santa Helena, nos Estados Unidos, está rugindo novamente. Então, os vulcões estão nos contando histórias. E Vulcões Info estamos aqui para relatar sobre isso, para discutir isso com vocês juntos. Deixem aí nos comentários a opinião de vocês. Se você se interessa por isso, inscreva-se, junte-se à nossa maravilhosa comunidade de pessoas interessadas e adoraria vê-los de novo, com certeza. E ative o sininho de notificações, pois tem um vídeo meu todos os dias. Obrigado por assistir. Deixe um like no vídeo. E se você é novo aqui, inscreva-se no canal. Agradeço pelo seu apoio contínuo e até a próxima atualização. Fiquem ligados. Agradeço pelo seu apoio contínuo e até a próxima atualização.